Vamos começar essa gravação massa que todo mundo tava esperando Então vai começar assim ó, chama-se Aí o Haggadom mexicano Novo movimento para as ricas, vamos bailar Esse é o meu DJ, DJ Wilson Leite, dois mil edições Agora sim, é taca, taca na butaca Aí chama-se o Haggadom mexicano Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que é de chão, o desafio foi lançado Pra calar que vai em cima, pra calar que vai Põe em passo, põe em passo, põe em passo, põe em passo Põe em passo, põe em passo, põe em passo A Cidade de Rio Lago Eita novinha, tu faz o que eu tô te pedindo Eita novinha, tu faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Vai contraíno, vai contraíno, vai contraíno, vai contraíno Vai, 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 vai Beleza Olha a gravação, dois mil e dezoito Vamos curtir na super sequência Esse é o meu DJ DJ Wilson White Dois mil e dezoito Agora sim, é taca, taca na butaca Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que ele chama o desafio foi lançado Pra calar que vai em cima, pra calar que vai em passo Olha a menina, todas se exibindo Eita novinha, tu faz o que eu tô te pedindo Eita novinha, tu faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, contraíno Contraíno, contraíno, contraíno Contraíno, contraíno, contraíno Contraíno, contraíno, contraíno Vai, 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 vai Meu amigo Carlos É isso, é nóis DJ Wilson White Dois mil e dezoito